Senhor Deus, muda, Senhor, aquele plenário! Participe do propósito de jejum da Assembleia de Deus e comece o Ano Novo com tudo! Seguindo o exemplo de Jesus, vamos iniciar mais uma jornada, unidos com a igreja e alinhar visão e alvos para 2021. Nosso jejum coletivo vai acontecer de 10 a 31 de janeiro, às 6 horas da manhã, no Templo Central da Assembleia de Deus. Joelhos dobrados, pedido de jornada feliz, Deus faz tudo novo!